O vídeo de hoje é um oferecimento Suhai. Faça uma cotação simples e rápida e garanta um super desconto com o cupom BILMOTOCA, Academia do Mecânico. Faça você mesmo a manutenção da sua moto ou aprenda ainda uma nova profissão. Seja referência entre seus amigos e mestres da manutenção. Trabalhe com o mercado que mais cresce, consertando celulares. Todos os links na descrição. Olá motocas, e aí, tudo bem? Mais uma marca para você conhecer aqui no canal Gabriel BILMOTOCA. Hoje vamos falar da UM. Sim, não é dois e nem três. É a UM Global. Uma empresa fundada nos Estados Unidos no início dos anos 2000. A marca é americana, porém comercializa motocicletas asiáticas. E o modelo escolhido para apresentarmos no vídeo de hoje é a X-TREET 230R. Uma moto de entrada com tudo em cima e uma configuração bem interessante. Moto com design esportivo, parte do quadro aparente, iluminação em LED, lâmpadas de sinalização no tanque, uma moto cheia de atitude com um visual bem marcante. A moto conta com retrovisores especiais permitindo ao piloto enxergar quais veículos estão em seu ponto cego e evitar acidentes. Mais segurança na mudança de faixa. A UM revolucionou o mundo do motociclismo ao incorporar 37 potentes lâmpadas de LED nos faróis, lanternas traseiras e no tanque de combustível. Tornando-se uma das únicas motos do mundo a oferecer uma iluminação dramática de 360 graus. O resultado? Uma presença ousada. É praticamente impossível não ver essa moto na pista. O painel dessa moto é um show à parte senhoras e senhores. Painel digital e analógico. Painel muito completo com alertas de manutenção, indicador de marcha, odômetro total e parcial. Você pode configurar também a cor da tela. E a moto conta também com porta USB. Carregar o celular, carregar o GPS, isso aí não vai ser problema. A X-TREET 230R é disponibilizada em várias cores. Vermelho, preto, azul, laranja, verde e branco. Não temos aqui todas as fotos para mostrar para você, mas as cores são diversas. Vamos dar agora aquela olhadinha na ficha técnica. A moto é monocilíndrica, refrigerada a ar e óleo. São 221 centímetros cúbicos de cilindrada. Por incrível que pareça, a moto é equipada com carburador, senhoras e senhores. Para uns, manutenção mais fácil. Para outros, uma tecnologia ultrapassada. São 17,28 HP a 8.200 RPM. Praticamente 18 cavalos de potência. Torque de 1,7 kgfm a 4.600 RPM. Taxa de compressão de 9.2 por 1. Moto equipada com um câmbio de 5 velocidades. Garfo telescópico tradicional na dianteira. E o sistema de monoshoque na traseira. Freio a disco em ambas as rodas, partida elétrica e a pedal. Não identifiquei o pedal nas imagens, mas a ficha diz que ele existe. Peso a seco 120 kg, altura do assento de 806 milímetros. E a distância entre eixos de 1.410 milímetros. Essas foram as principais informações da X-Street 230R, modelo da 1 Global, para você conhecer. Mais uma marca estreando aqui no canal, Gabriel Bilmotoka. Se você gostou, se você achou interessante, não se esqueça de deixar o seu like. Faça a inscrição aqui no canal, assim você continua recebendo vídeos toda semana. Na descrição do vídeo, Academia do Mecânico, faça você mesmo a manutenção da sua moto. Nossas redes sociais, nossos grupos e produtos com preços especiais. Tô indo nessa. Beijo grande. Beijo do Bil. Tchau. 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 Tchau.